O Departamento de Ciências Biológicas oferece infraestrutura que auxilia na formação dos alunos de bacharelado e licenciatura. Além dos laboratórios que compõem o Instituto Básico de Biosciências durante a graduação, o aluno tem aulas práticas das disciplinas específicas do curso em espaços como o Laboratório de Zoologia e de Botânica. Assim, o Departamento de Ciências Biológicas contribui para a formação de um profissional conhecedor da organização, do funcionamento, da diversidade, das relações filogenéticas e evolutivas dos seres vivos.